Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Fernando Vieira hoje traz-nos mais uma das suas pequenas crónicas sobre a chamada Silly Season Portuguêsmente falando, o verão adorado por muitos e amaldiçoado por outros Mas nada como escutarmos o que ele nos tem para dizer à antena E aqui está o verão Aquela época que os portimonenses sonham ao longo do ano que venha o quanto antes mas que, quando chega, desejam que acabe o mais depressa possível E é sobre essa ambiguidade, plenamente justificada diga-se de passagem, que hoje me proponho refletir de forma algo apressada porque ainda quero ir à praia nadar um bocadinho antes de entrar ao serviço Para a maioria das pessoas de Portimão estes são meses de muitas oportunidades para faturar algum juntando uns trocos para o resto do ano quais laboriosas formiguinhas pois coisa que não faltam são trabalhos Trabalhos, na maior parte dos casos com contratos de 6 meses e não empregos para a vida inteira Nada de confusões Seja como for, o pessoal daqui sempre arranja um tempinho nem que seja nas folgas para uns refrescantes mergulhos na praia ou para se divertir nos inúmeros eventos de animação que abundam por estes dias Sempre que a malta pode, juntam-se a família e os amigos e fazem-se umas charnhadas ou churrascadas em que não nos poupamos aos excessos alimentares tudo bem regado com a pinga mais à mão porque a vida são dois dias e o verão é para curtir, mesmo Mas como não há bela senso de não o reverso da medalha é cruel, demasiado cruel Para que seja viável toda esta feliz conjugação de fatores irrepetível nas outras estações do ano há que receber, preferencialmente de braços abertos milhares, milhares e milhares de forasteiros muitos deles falando línguas esquisitas como o caraças Pior que isso há que deixá-los tomar o conselho de assalto sobretudo a cidade de Portimão e a vila de Alvor permitindo-lhes todo o tipo de abusos e excessos ao arrepio das mais elementais normas de civismo e de respeito pela propriedade alheia e pelos direitos dos seus semelhantes E essa tolerância olímpica convém que seja feita com um sorriso de orelha a orelha para não corrermos o risco de esses forasteiros julgarem que estão a ser inconvenientes e, amuados, zarparem na próxima oportunidade para outros destinos turísticos levando consigo os seus euros, as libras e os dólares Portanto, até aos primeiros dias de setembro há que cerrar os dentes e aceitar com ar benevolente e paternalista coisas como os estacionamentos perpotentes ao arrepio das mais elementais normas rodoviárias As manifestações de euforia alcoólica a altas horas da noite sem o menor respeito por quem está a tentar descansar precisamente para os poder atender no dia seguinte A conspercação dos espaços públicos e até privados de todo o tipo de jetos As apitadelas histéricas e desenfriadas sempre que o trânsito não está a fluir com a rapidez que estes turistas do stress pretendem para chegar a tempo e horas às nossas praias e ficarem de papo para o ar horas a fio desfrutando do melhor que lhes podemos oferecer Enfim Há gente a beneficiar tanto com este fenômeno sazonal ao ponto de não se importar nada com todos esses efeitos colaterais? Ah, pois, claro que há como não é o meu caso resta-me desejar que o verão, que mal começou corra o melhor possível quer para residentes, quer para turistas e que passe, que nem um foguete Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Uma rúbrica de João Figueiras 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 Obrigado.